Música Música Eu sou da linha de frente Muita gente soltenente agora Mossoró, minha negra Mossoró Eu sou da linha de frente Muita gente soltenente Desde um velho apaixonado Veio desequilibrado Que gostava da malvina Mossoró, minha negra Certa vez no apartamento Teve mal comportamento Que acabou de Tancarina Mossoró, minha negra Mossoró, minha negra Mossoró, minha negra Mossoró, minha negra Mossoró Eu sou da linha de frente Muita gente soltenente agora Mossoró, minha negra Mossoró Eu sou da linha de frente Muita gente soltenente Música 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 Obrigado.